Bom dia, Paquete, bom dia, boa noite, Paquete, boa noite, 93, Paquete, 93, paz profunda, Paquete, paz profunda. Hoje a gente vai falar de um tema que é muito interessante aqui dentro, principalmente da magia. Hoje é sábado à noite, à noite dos bodes, a gente vai trazer o irmão de Minas Gerais para falar do tema da eterna juventude, dentro da mitologia, dentro dos estudos de alquimia, tanto da Marie-Louise von Franz, quanto do Kau Yang, quanto da própria alquimia. E entender o que é esse jovem eterno e por que esses caras estão tão presentes dentro do ocultismo. Antes de formar a nossa banca de hoje, Ulisses Massad, seja bem-vindo. Fala, meus irmãos. TFA, para quem é de TFA, estamos aqui hoje na noite dos bodes e vamos ver aí um pouquinho sobre a juventude. Eu quero entender melhor esse tema aí. Diretamente do projeto Mayhem, Rodrigo Lutarque. Salve, pessoal. Estamos aqui com um grande especialista, Luciano Guimarães Pereira, advogado psicólogo, mestre em história, já gostei, sou professor de história também, membro do Lions Club de Mariana, mestre, maçom da loja simbólica Confidentes de Vila Rica, ouro preto, membro da Academia Mineira de Leonismo, membro da Academia Marianense de Letras, ex-voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida, por três anos. Salve, Luciano. Salve, irmão. Beleza? Salve. Salve, Rodrigo. Salve, Marcelo, Liz. Todos os presentes. É um prazer, uma satisfação. Estou muito feliz de estar aqui e espero, de alguma forma, contribuir um pouquinho com essa discussão, que é muito presente no nosso meio, né? Essa figura do Públicos Eternos. É, mas antes de chegar no Públicos Eternos, a gente precisa saber da tua jornada. Se você já é do Meirem, já conhece, já assistiu vários episódios, então você sabe que, antes de a gente abrir para você dar palestra e tudo, a gente queria saber como é que você chegou até aqui, viu? Fala um pouquinho da gente, né? Hoje o Robson não está aqui, eu posso falar. Era pequenininho, eu estava na igreja e tal, e aí, de repente, maçom, Lions, CVV, como é que é essa jornada? É, e é bem mais ou menos isso mesmo, né? Eu fui coroinha, quase fui seminarista, né? Em Mariana, que é a sede do primeiro bispado, né? Em Minas Gerais, tem esse componente católico muito forte, mas depois, na minha juventude, eu comecei a ampliar, né? Essa vontade de conhecer a espiritualidade, né? Através, primeiramente, do espiritismo kardecista, eu tinha muitos amigos kardecistas, mas depois eu percebi que, para mim, precisava, assim, de um tamborzinho, sabe? Na hora que um tambor tocava, aí o coração batia diferente, e aí era uma outra forma, né? De viver a espiritualidade. Fui caminhando, né? De uma forma bem eclética, tentando conhecer um pouquinho de tudo e absorver o máximo, e aí cheguei nos rituais de ayahuasca, né? De Umbandaime, a Igreja do Santo Daime, e depois ao xamanismo, de uma forma muito especial, né? Com os nossos povos originários. E a ayahuasca me abriu um grande caminho de conhecimento, e no momento em que eu estava mudando, né? A trajetória de advocacia para estudar psicologia, e aí fui, né? Nesse caminho de descobertas, me iniciei na maçonaria, e a partir daí, cada vez mais tentando viver, né? Uma espiritualidade de uma forma muito aberta. Já te conhecia, Marcelo, da época de RPG, né? Já lembro lá daquela época lá, né? E tal, gente. Essa já tinha seu nome no RPG. E aí, depois cheguei no Projeto MEI, mais ou menos três anos, e tem sido realmente uma grande oportunidade de aprendizado. Eu agradeço demais, especialmente a você e a Pri, né? Por tanta coisa boa que nos é proporcionada, e de uma forma bem verdadeira. Fantástico. Fica à vontade, a sala é tua. Você preparou uma apresentação em PowerPoint? Então, vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa figura, né? Do princípio disso, eu vou só fazer, ainda falando um pouquinho da minha apresentação, só trazer para vocês aqui meus quatro filhos, né? Que são os livros que eu escrevi. A Defesa da Honra, Ações de Injúria no Século XVIII em Mariana, que é a minha dissertação de mestrado, onde eu estudo a ideia, a questão da honra, né? Na sociedade mineira naquela época, como que, inclusive, era muito diferente da noção que a gente tem. Água do Coração, que foi um livro que eu escrevi com uma poetisa, eu faço uns contos, umas crônicas, ela faz os poemas e tem um romance chamado Santo Sem Nome, de um advogado em Mariana, de saudosa memória. Sorriso da Cigana, esse foi um livro que fez parte de um projeto social, que a gente faz pelo Lions e também com o apoio da Masonari, de combate à cegueira. E começou com a gente fazendo um trabalho para conseguir recurso para cirurgias de catarata. O Ouro Preto, na época, tinha aí uma fila de mais de 800 pessoas esperando cirurgia de catarata. Retinopatia diabética, que é uma doença que pode afetar os diabéticos e a segunda maior causa de cegueira em pessoas de idade produtiva no mundo. E esse projeto foi crescendo e hoje a gente tem um Hospital de Olhos, em parceria com a Prefeitura de Ouro Preto. E todos os equipamentos, principalmente de retinopatia diabética, a gente conseguiu num projeto com o Lions, com a venda do livro. E hoje é tudo feito na região, inclusive atendendo os municípios vizinhos. Lá no cantinho está Ouro Sobre o Azul. Esse livro eu não falo que é meu, não. Esse livro, na verdade, é da minha avó materna, minha madrinha. Ela sonhava que ela escrevia um livro que ia chamar Ouro Sobre o Azul, só que ela faleceu antes. Só que eu achei uns cadernos dela. Eu sabia que ela tinha uns cadernos, não sabia que era tanto, tinha uns 100 cadernos. E aí eu fui juntando aquilo e lendo e achei muito texto dela, muita citação, muita macumba, muita devoção. E aí juntei tudo e publicamos postumamente o livro Ouro Sobre o Azul. Aqui duas fotos do Ouro de Olhos. A gente conseguiu aí com esse projeto multiplicar em quatro vezes o atendimento básico da oftalmologia em ouro preto e agora com os equipamentos específicos da retinopatia diabética. Então a gente atende 100% da população diabética da região. Eu queria falar um pouquinho disso porque foi bonito poder trabalhar isso e dedicar algo que veio da inspiração, mas que foi só um inicinho, né? O mérito não é meu. O mérito é de muita gente que foi se se juntando e hoje a gente tem essa essa realidade lá que anda com as próprias pernas. Antes de começar também fazer as homenagens, né? Carl Jung, esse grande chamanzão da psicologia e Marie-Louise von Franz. Às vezes a gente fica muito olhando assim nas figuras principais, especialmente masculinas. E a Marie-Louise von Franz, ela que fazia a tradução dos textos, dos textos alquímicos. Ela trabalhou durante 30 anos com o Jung. E eu posso dizer que se não fosse ela, ele não teria feito a obra monumental que ele fez. Porque, né? Vocês que conhecem aí da alquimia sabem que não é fácil traduzir textos alquímicos e ela traduzia e de tudo quanto é tipo de cultura diferente e épocas diferentes e todo esse cabedal ela oferece ao Jung e ela deixou uma produção fantástica, né? Na literatura, da psicologia, em especial os estudos que ela tem voltado aos contos de fado. Rodrigo, você tinha levantado a mão? Então fica aí a minha homenagem a esses dois, né? E de uma forma muito especial a ela, né? Que às vezes não é lembrada, mas que sem dúvida, sem ela, Jung não teria feito o que fez. Bom, o Púrios Eternos, ele é citado pela primeira vez, né? No poema Metamorfoses de Ovidio, e ele fala do Deus Criança. Esse Deus Criança, no poema, ele é retratado como o Deus Iaco, que é uma importante figura dos mistérios eleusianos e que traz aquela ideia do Redentor, né? Aquela criança que nasce, que traz uma juventude que nunca acaba e ela encarna ao mesmo tempo a vida, a morte e a ressurreição. E é um mito que está presente, né? Em praticamente todas as culturas. Qualquer lugar a gente vai ver essa ideia da criança redentora, né? Da criança da promessa, né? Do Cristo, né? Do Cristo, né? Redentor, né? Essa figura que vai encarnar vida, morte e ressurreição. E aí a gente vê essa figura do Púrios Eternos também presente em outras figuras na mitologia, né? O Dioniso, ele tem muito, né? Do arquétipo, na imagem arquetípica, do Púrios Eternos, Eros também, né? Hates, Tamuz e podemos, dentro dos mitos mais modernos, Peter Pan e o Pequeno Príncipe, né? São releituras sempre dessa ideia da eterna juventude, né? Daquela criança que é completa, né? O Púrios Eternos, ele também nos chama um pouco para a concepção do que é o si mesmo, né? Dentro da psicologia analítica, né? O Jung, ele dizia que o si mesmo é como se fosse a real instância de nós mesmos, né? Aquilo que muitas vezes se chama aí o sagrado anjo guardião, né? Eu já vi essa metáfora sendo usada muitas vezes aqui, aquela ideia do videogame, né? É o bonequinho lá, o Mario Bros, a gente pensa que é a gente, mas não é, tem alguém ali no comandando, né? Então, para a psicologia analítica, né? Existe o nosso, nós temos o nosso E, que é um gerente, é um dos complexos que nós temos dentro da psique, mas esse, quem realmente comanda é o si mesmo, que é essa instância que tem um quê de completude, um pé na consciência, um pé na inconsciência e que, de fato, é aquele que nós somos. A psicologia analítica, ela tenta, através do processo terapêutico, nos levar cada vez mais para próximo desse si mesmo, né? Dessa essência, desse centro. A ideia que o Jung trabalha muito com a ideia da mandala, onde você tem que cada vez mais se aproximar do centro da mandala, ou seja, se aproximar do seu si mesmo. Bom, o Puros Eternos, ele é caracterizado, antes de tudo, como alguém que tem uma dificuldade em lidar com o complexo materno. O complexo materno é algo que todos nós temos, que são, que é construído através da nossa experiência, com não só a nossa mãe, mas qualquer figura materna que passe pela nossa vida. A psicologia analítica também trabalha muito com essa ideia de complexos, né? Nós somos um grande universo. Dentro de nós existem inúmeros personagens, vamos assim dizer. E esses personagens, eles vão lidando entre si, eles vão conversando entre si, e a consciência vai tentando dar conta de lidar com eles, né? Porque, em geral, eles estão agindo ali no inconsciente, eles nos afetam de alguma forma. Às vezes, inclusive, podem chegar a nos controlar, podem chegar a destruir, fragmentar o nosso ego, ou o nosso ego se identificar com o complexo, né? Ou os complexos entrarem em luta entre si e criarem problemas na esfera psíquica. Toda vez que, falando de uma forma bem simplória, né? Mas toda vez que um complexo age de uma forma unilateral, considerando que todos nós temos polaridades, né? E o Jung, para ele, isso é muito caro. Ou seja, o yin e o yang, eles têm que estar em harmonia. E cada complexo tem o seu yin e o yang. E quando, sempre que alguma coisa vai para a unilateralidade, isso vai gerar uma compensação em outro lugar e vai gerar um desequilíbrio, vai gerar um problema. O complexo materno, quando ele, de alguma forma, ele não está bem trabalhado dentro da psique, e no caso do Puros Eternos isso acontece, o complexo materno se transforma na mãe devoradora. Então, é aquela ideia da mãe que devora o filho, que não abre mão do filho, que ou traz a cria para si, mantém a cria perto de si, não deixa que ela se emancipe, ou ele a devora. Então, o Puros Eternos é aquele que vai ser o eterno adolescente. Ele vai ter comportamentos infantis, e, no máximo, aquela ideia da adolescência, mas ele nunca vai chegar a alguma coisa do adulto, porque ele não consegue ultrapassar, ele não consegue se emancipar do complexo materno. Consequentemente, ele vai procurar a mãe em todas as mulheres. Ele não consegue se emancipar da mãe. E, em geral, ele vai ter constantes decepções amorosas. Ele vai ficar o tempo inteiro buscando essa mãe perfeita, essa mãe que é essa deusa. É bem uma ideia da deusa. Ele procura essa deusa, essa mulher perfeita, que ele nunca vai encontrar. Então, ele se decepciona e vai naquela de ficar sempre mudando de relacionamentos, sem conseguir estabelecer uma estabilidade. Aqui eu estou falando especialmente da questão masculina, que é mais forte na presença, na configuração do Puros Eternos. E, muitas vezes, então, ele vai cair no complexo do Juan. Ele vai virar aquele eterno galanteador e que a conquista vira o processo. Ele sempre vai estar conquistando, 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 mas ele nunca consegue realmente se aproximar da integridade, da essência da pessoa. Ele é um ser, em geral, associal, o que não quer dizer que ele não tenha relacionamentos, mas ele sempre está vivendo o más. Você nunca vai ouvir do Puros Eternos que ele está completo, que uma coisa foi bacana. Não, isso aqui foi bom, mas, não sei o que, mas, não sei o que, mas. Então, ele está sempre num processo de grande idealização e que isso sempre está vindo para ele. Então, ele está... É uma dissociação da vida, uma falta de contato com a realidade. É uma vida provisória. O Puros Eternos tem uma dificuldade de viver o presente. Ele não consegue exercer a presença. E aí, esse ponto aqui é muito importante para a gente falar aqui, porque é onde a gente, muitas vezes, vai estar atraindo esse tipo de pessoa para perto da gente, porque ele vai também para o complexo de Messias. Ele tem o pensamento secreto de que um dia ele vai salvar o mundo. Ele é a última palavra em filosofia, religião, política, arte ou alguma outra coisa, sempre será descoberta por ele. Isso pode progredir para uma megalomania patológica típica, ou, então, pode haver alguns indícios da ideia de que o tempo dele não chegou. Então, ele fica sem falar, não, ainda vou, vai chegar àquela grande realização, eu ainda vou dar aquela super contribuição para a humanidade. E aí, o hermetismo, as sociedades iniciáticas, os clubes de serviço, é um grande imã para o Puros Eternos, porque é onde ele pode exercer essa ideia de que ele é um grande Messias. Ele tem uma dificuldade também com o vínculo. Eu já falei antes lá naquela ideia de procurar a deusa em todos os lugares e de não achar. Então, ele vai ter uma dificuldade em estabelecer vínculos com as pessoas. Ele vai até um certo ponto, mas depois ele coloca sempre uma trave, porque ele não consegue, dada a sua imaturidade, ele não consegue estabelecer um vínculo realmente profundo com quem quer que seja. E isso está muito ligado com a busca de suplantar o contato com a Terra. Então, a grande falta do Puros Eternos é o elemento Terra. O elemento Terra em todos os sentidos, no sentido simbólico, mas inclusive no sentido físico. E muitas vezes a gente vai ver essa configuração em pessoas, é óbvio que não é todo mundo, mas são pessoas que buscam esportes como, por exemplo, alpinismo ou aviação. Eles precisam ficar quanto mais longe da Terra, do chão, realmente isso elas desenvolvem. Eles precisam disso. Eles não conseguem manter uma relação com a Terra. Costumam, inclusive, ter problemas nos membros inferiores e uma certa... Uma falta de vitalidade nas pernas, uma falta de contato com o chão. Às vezes os pés, as pernas são muito frias. Então, isso é somatizado, inclusive. E aí é que está. Qual que é a grande dificuldade do Puros Eternos? E, mais uma vez, trazendo isso para esse ambiente. Eles não conseguem fazer nada que exija paciência e um treinamento longo. Então, onde não tem aquela mística barata, o efeito especial da magia, no meio da ayahuasca, a gente às vezes vê muito, a pessoa está buscando a amiração, está buscando a viagem, está buscando... Mas na hora que precisa do trabalho, na hora que exige a disciplina, o trabalho alquímico lá da decantação, da calcinação, de você realmente ali fazer os exercícios, o Marcelo fala muito de visualização, de concentração, de meditação, aí ele não dá conta. Aí é aquela hora, assim, se não tem essa luzinha, ele simplesmente não dá conta. Ele não consegue fazer nenhum trabalho que existe a paciência e treinamento longo e que não tenha essa coisa de algum entusiasmo nele. Ele não consegue estabelecer relações de responsabilidade, porque responsabilidade tem sempre o símbolo do peso, e o peso nos traz para a terra. É a responsabilidade, é a disciplina, é isso que torna a gente o contato com o elemento terra, ele passa por isso. Ninguém consegue desenvolver o seu contato com a terra se ele não tiver essas questões desenvolvidas. É um problema, né, do Pílios Eternos, que poderia ser uma coisa boa, mas ele tem um contato, justamente por essa ausência de contato com a realidade, com a terra, ele vai ter um contato muito forte com o inconsciente coletivo. Então, muitas vezes, ele vai ter intuições, ele vai ter... O imaginário dele é muito fértil, então ele vai ter fantasias fantásticas, ele pode ter insights muito fantásticos, e aí está o perigo. São, geralmente, muito agradáveis para conversar. Eles, usualmente, têm assuntos interessantes, têm um efeito estimulante estimulantes sobre o ouvinte, não gostam de situações convencionais, fazem perguntas profundas e vão direto à verdade. Geralmente, está na procura da religião autêntica, que é uma procura típica do final da adolescência. Em geral, é nesse momento que a gente começa a querer buscar outras questões, né, da religião. E ele mantém isso eternamente. Geralmente, o charme juvenil do puros eternos se prolonga até os últimos estágios da vida. Então, ele é uma pessoa que atrai outras pessoas, ele tem um discurso, ele tem um imaginário, esse contato com o inconsciente coletivo é muito forte, então ele pode ser extremamente sedutor com as pessoas, mas é algo que está calcado numa fragilidade muito grande, né, que desaba a qualquer necessidade de uma estrutura, né, de uma solidez. Aqui eu vou fazer mais uma homenagem a quem está aqui do meu lado, chama Adriano Bitarans, é até uma pessoa que eu já tentei, né, colocar ele próximo aí do Marcelo para dar uma palestra aí sobre a Serra Sagrada, que é um lugar que eu participo, né, de rituais, de toda a ordem, fica incrustada lá na Serra dos Pinhaços, próximo à Serra do Cipó, e é um lugar muito maravilhoso. E eu falo do Adriano porque eu acho ele uma pessoa, assim, essa ideia do líder espiritual é algo que me chama a atenção, assim. Hoje eu só vou atrás de uma pessoa que vai no luminoso, mas que está com o pé no chão. então o Adriano é aquele sujeito que ministra a Ayahuasca, que conduz a cerimônia, mas se ele não está fazendo nada, ele pega a vassoura e vai limpar a quarta, ele vai limpar o banheiro, ele vai ajudar na cozinha. Não é porque ele é o líder que ele não possa fazer o trabalho mínimo, qualquer que algum pode fazer. E acho que isso, assim, é um excelente teste para saber com quem que a gente está lidando. É que tipo de coisa que a pessoa se dispõe a fazer. Dizem, obviamente, são lendas, por exemplo, que tem mestres instalados, por exemplo, que se você chamar ali para cobrir o tempo, não quer. Para recepcionar um convidado, não. O que é isso? Não pode. No Lions também a gente vê isso. Os ex-governadores têm hora que é um problema. O sujeito, ele quer ir para a mesa, quer ser ovacionado, quer usar na palavra. Sempre o discurso começa com, na minha época, era assim, era maravilhoso, mas vai chamar ali para uma campanha, na rua, fazer um sopão e ir lá no asilo e contar historinha para um hospital, que aí não conta, não vai. Então, obviamente, são lendas que contam por aí. mas, enfim, trazer essa ideia, porque esse exemplo do Adriano, porque acho que, para mim, é isso. Eu gosto de seguir gente que, na hora que precisa varrer o chão, ele vai varrer o chão e não tem problema nenhum. Aqui é um vídeo que vocês veem como é que funcionam as coisas lá na Serra Sagrada. Esse foi um dia que, às quatro horas da manhã, a gente estava fogueira lá de fora, era fogueira para a gente iniciar um temascal. Então, fazer um temascal às quatro da manhã lá, depois de uma grande festança de música xamânica. uma outra característica do Prius Eterus, é uma outra vertente. Aquela pessoa, sabe aquela pessoa modorrenta, indisciplinada, alheia e fantasiosa? Em geral, também está nesse, está aí no âmbito do Prius Eterus. é aquele que tem aquela preguiça e não dá conta de nada, não dá conta de disciplina. E a relação com o trabalho, com a responsabilidade, ele só vai ocorrer em dois momentos. Ou se a gente estiver em contato com egos fracos, e aí, mais uma vez, o perigo do nosso meio com o Prius Eternos, porque como ele tem um discurso cativante, se ele pega a gente com um ego bem fraco, ele atrai essas figuras para perto dele, e aí ele vira o reizinho mesmo, ele vira o messias, e aí é aquele problema. Ou então, quando de alguma forma ele está fascinado ou entusiasmado com a história. Aí é impressionante, aí ele pode trabalhar 24 horas num dia e não se cansar. Mas se não tiver aquela fascinação, se ele não tiver de alguma forma entusiasmado, que isso suplante a questão ali do trabalho dia a dia, daquela coisa da responsabilidade, da rotina, a grande palavra que o Prius Eternos não dá conta, a rotina, aí não. Aí ele não consegue, ele simplesmente ele trava. o Jung dizia, considero a atitude do Prius Eternos um mal inevitável. O caráter do Prius Eternos é de uma puerilidade que deve ser de algum modo superada. Sempre leva-o a sofrer golpes do destino que mostram a necessidade de agir de maneira diferente. Mas as razões não conseguem nada nesse sentido, porque o Prius Eternos não assume a responsabilidade por sua própria vida. Quando ele está num processo terapêutico, em geral, os sonhos vão alertá-lo dessa necessidade de mudança. Mas é muito difícil que ele aceite isso. Uma outra característica, e isso está muito ligado, essa ideia da psicologia analítica, de que a consciência e o inconsciente eles estão numa relação de complementaridade, como se fosse uma mandala. Então, tudo que vai muito num sentido, você gera uma pressão oposta em outro. Então, o Prius Eternos, ele, em geral, ele demonstra um grande sentimentalismo, mas esse sentimentalismo tem uma grande dose de brutalidade. Então, na hora que a coisa desaba, então, por exemplo, o líder espiritual é de alguma forma questionado, a igrejinha dele cai, descobre algum problema, alguma coisa, ele cai fora e larga todo mundo para lá. E aí, ele não tem um pinto de sentimento. Ele pode ser, quando ele conquista alguém e depois larga a pessoa, ele não tem a menor empatia. É, inclusive, uma semelhança nesses momentos que ele vai ter com o espectro da psicopatia. Então, você tem, de um lado, essa atitude idealista e sentimental que está na consciência, mas lá na inconsciência o que vai estar é frieza e brutalidade. E se isso sai do inconsciente, atinge a consciência, ele vai mandar o sentimentalismo para o inconsciente e vai agir conscientemente com frieza e brutalidade. Então, pode se tornar, inclusive, uma pessoa extremamente destrutiva. E aí, chegamos, né, na Maria Luiz Von Franz, ela faz um estudo sobre o Antônio de Santa Zuperi, que, na visão dela, ele fala do Pílios Eternos no livro Pequeno Príncipe e ele também tinha características dessa conformação. Santa Zuperi, ele nasceu em 1900, ele era filho de aristocratas franceses. Em 1921, ele começa o serviço militar na aeronáutica. Em 1926, ele passa a ser piloto de uma linha lá no sul do Marrocos e ele ganha o apelido de senhor das areias dos árabes. E ali, ele fazia inclusive um trabalho de negociação com prisioneiros, pessoas que, aviões, pilotos que tinham caído no deserto e eram prisioneiros, ele vai trabalhar muito nessa negociação. e, inclusive, aquela geografia vai inspirá-lo em muitas das suas obras de uma forma especial ao Pequeno Príncipe. Em 1929, ele faz essa linha de Toulouse, Dakar e Buenos Aires. Então, ele vem, ele tem uma passagem aqui pela América do Sul. Em 1939, ele vai ser capitão da Força Aérea da França e aí ele luta no período da guerra, já numa época em que a idade dele era avançada para pilotos, mas ele insiste muito para continuar pilotando, ele tinha uma necessidade de estar no ar, ele não conseguia ficar muito tempo em terra, ele brigava muito inclusive com a esposa, tinha uma relação complicada com a mãe, ele tinha uma necessidade de estar o tempo inteiro voando. em 31 de 7 de 44, ele vai fazer um voo de reconhecimento na França e desaparece. Em 98, uma pulseira encontrada com o nome dele no Mediterrâneo e destroços depois foram encontrados e estão no Museu do Ar e no Espaço em Bourguet. Acho que é essa a tradução, essa a expressão certa. Mas, enfim, ele foi abatido pelos alemães. Maria Luiz João Franz vai dizer que ele teve uma experiência de uma mãe dominadora, a mãe dele era uma mulher, inclusive, que quase toda vez que ele saía para voar, especialmente no período da guerra, ela se vestia de preto dizendo que ele ia morrer ou que ele tinha morrido. E aí, depois descobri que ele não tinha morrido coisa nenhuma. Mas era uma mãe que, dentro dos relatos, era uma mãe que exerceu uma dominação muito forte sobre ele e com essa ideia da morte. A gente vê, muitas vezes, do ponto de vista da mãe dominadora na pessoa, da mãe, aquelas mães que têm algum medo muito grande da morte do filho, que ficam o tempo inteiro preocupadas com essa morte, estão sempre parecendo antecipar o luto do filho. em geral, é uma mãe que tem essa característica de uma mãe dominadora, uma mãe devoradora, e muitas vezes ela vai influir na falta de emancipação do seu filho. O casamento dele era um casamento infeliz e, embora ele luta com os alemães, ele tinha alguns ideais nazistas, aristocracia francesa, ela tinha uma certa sintonia com os ideais da raça pura e ele, de certa forma, flertava com isso. Ele começa O Pequeno Príncipe com três desenhos e aí ele vai fazer uma crítica, ele começa o livro fazendo uma crítica aos adultos, dizendo que ele não aguentava os adultos e ele fez esse desenho, primeiro que era de uma cobra comendo uma fera e depois o desenho número um, que está aqui como número um, e que era uma cobra que engoliu um elefante. E ele mostrava para as pessoas e as pessoas falavam que não tinham medo de um chapéu. E aí ele teve que fazer o desenho número dois mostrando que era uma cobra que engoliu um elefante e que quando ele falava isso com as pessoas, ele falava que ele tinha que largar disso. E aí ele acaba, ele falando no livro, ele para de desenhar, esconde os desenhos e esquece daquilo. No livro, ele começa falando do momento em que ele teria tido um problema no avião e teve que pousar no deserto, estava tentando consertar. E isso, de fato, aconteceu com ele. De fato, ele teve um acidente de avião e quase morreu realmente. Estava ele e o mecânico e aí ele foi salvo por um árabe que ofereceu água para ele e tal e aí ele foi socorrido. E aí a gente já entra, a Maria Luiz Von Franz vai trazer as questões da alquimia, dos símbolos e mostrando como que conscientemente o Santo Azul Perri vai buscar esses símbolos para dizer da sua condição. então essa serpente que engole o elefante ele diz que é uma serpente boa. O símbolo da serpente está muito ligado ao inconsciente, está muito ligado à função de morte e aqui é a ideia da mãe devoradora porque o herói é engolido e não é libertado. Também é um mito que a gente vai encontrar em praticamente todas as culturas a ideia do herói que é engolido. em geral por um peixe mas pode ser também por uma cobra em geral é um ser é um réptimo um peixe é algum animal de sangue frio e ele precisa se libertar de alguma forma daquilo. A história do pequeno príncipe começa com um elefante que traz muito do arquétipo do herói o arquétipo do pajé o elefante tem muito essa ideia da força física e da sabedoria então ele encarna ao mesmo tempo o herói o guerreiro a força mas também o sábio e ele começa o livro falando que esse sábio nesse grande herói que era provavelmente ele próprio havia sido engolido não é libertado pelo inconsciente pela pulsão de morte pela mãe dominadora nas histórias na maioria dos contos dos mitos e a gente vê isso também na clínica sempre existe uma situação muito difícil que antecede o surgimento de seres encantados então em toda historinha é na hora que o tem tá feio é que aparece o ser encantado e ali ele vai ajudar de alguma forma isso na clínica tá ligado ao encontro do inconsciente em geral quando o inconsciente se aproxima da gente e que há uma questão a ser resolvida uma situação difícil é a hora que há a ansiedade pode haver alucinações uma produção amírica muito forte crises nervosas dores no corpo e traz sempre essa necessidade de mudança e é um momento em que o que se percebe que é uma completa interrupção das atividades anteriores não dá pra voltar atrás é bem aquela ideia da carta do carro o mundo agora é outro não tem jeito não tem volta impossibilidade seguir o caminho você fica paralisado há uma estagnação do fluxo da energia vital se esse processo é bem trabalhado aparece então uma imagem arquetípica ou seja o inconsciente vai revelar algo e isso que é revelado essa imagem se bem trabalhada ela vai gerar a emancipação da criança o nascimento da criança emancipação da criança da promessa então é o momento que Santos Zuperi está ali no deserto e ele encontra o pequeno príncipe e aí o pequeno príncipe ele chega e começa a falar dos desenhos pede pra desenhar um carneiro e ele vai tentando desenhar e vai mostrando os desenhos e chega uma hora que ele fecha a caixa de desenhos com paciência e aí a Von Franz vai dizer mais uma vez que a gente já falou que o que importa para ele para o Pus Etenso o que ele deveria fazer é que ele faça algo do princípio ao fim seja lá o que for mas que ele faça e ali já mostra que o Santos Zuperi não estava conseguindo fazer isso ele se irrita com a presença do inconsciente que estava ali tentando falar algo com ele a criança ser sacrificada a gente tem dois mitos isso é importante porque às vezes a gente vê nos mitos a criança que é sacrificada e a criança da promessa e às vezes esses mitos estão até um pouco juntos a gente vê nas histórias a mesma criança que é classificada é a mesma que a da promessa é como que isso funciona na verdade dentro da psicologia analítica a Von Franz vai dizer que o que deve ser sacrificado para a emancipação é a infantilidade a imaturidade a preguiça a dependência a falta de seriedade e a irresponsabilidade mas o que deve ser mantido e levado no processo no processo de maturidade é a ideia da renovação a manutenção da espontaneidade infantil e a criatividade que essa deve se manter na maturidade então quando você sacrifica esse lado infantil que foi importante no momento da infância você abre caminho para que a criança da promessa continue com você dentro da psicologia analítica o que nos diz se o arquétipo a imagem arquetípica que está aparecendo diz respeito a algo a ser sacrificado ou diz respeito a criança da promessa isso vai ser manifestado nos sonhos então uma boa interpretação dos sonhos vai direcionar o trabalho da análise para para que se caminhe para o processo de individuação a sombra o pequeno príncipe ali ele mostra que ele é uma sombra infantil do Saint-Exupéry por quê? porque ele olha o primeiro desenho que todo mundo falava que era um chapéu e ele olha e fala olha tem um elefante engolido pela cobra então ele não precisa ver o outro desenho para entender ele é uma parte do Saint-Exupéry e sombra entendendo a sombra como aquele lugar onde a gente em geral deposita aquilo que a gente não gosta na gente que a gente tem vergonha tudo aquilo que a gente não quer olhar a gente vai jogando para a sombra e ali tem um grande gerentão que é o Trix e o Jung vai dizer que se você não olhar para esse lugar você nunca vai chegar ao casamento alquímico calmo você tem que aprender com a sombra você tem que olhar para a sombra o Jung vai dizer não é mirando imagens de luz que eu aprendo é não é olhando para a minha escuridão e aí mais uma vez a ideia da terra esse era um momento de muita ambiguidade porque tanto Saint-Exupéry está na terra não porque ele quer mas porque ele tem um acidente e ele encontra com sua sombra infantil que também está na terra então os dois ele e sua sombra estão no ambiente que eles em geral não estão acostumados a estar a Von Franz vai dizer tornar-se mais consciente significa praticamente entrar mais e mais na realidade o que significa perder as ilusões a maior dificuldade que trazemos conosco desde a infância é o nosso pacote de ilusões esse problema sutil consiste em abrir mão de certas ilusões sem se tornar símbolo porque é um grande perigo perigo que acontece a gente ir para o lado do cinismo o puro eterno muitas vezes não só ele mas muitas vezes ele se desilude com a realidade e ele vai caminhar para o lado de cinismo isso ocorre muitas vezes com as crianças que são forçadas a amadurecer muito cedo que não vivem a infância então elas parecem adultas por esse amadurecimento muito rápido mas na verdade elas são amargas elas são endurecidas elas não elaboram elas represam não é uma questão de você trazer novos significados é de você enfiar essa experiência ruim dentro do inconsciente e a única certeza que essas pessoas são é que seu desejo de amor e seus ideais nunca serão satisfeitos em terapia se você consegue que ele se abra com o amor esse amor vai ser sempre de uma forma muito infantil então em geral ele vai se abrir para aquilo mas ele vai tomar porrada o tempo inteiro porque ele é um adulto mas que se manifesta por um amor extremamente infantil e a única forma dele aprender é justamente ficar tomando porrada tomando porrada desilusão desilusão para ele viver o que de certa forma ele foi tolido e algo que é importante para todos nós é que a criança divina a criança da promessa a criança dentro de nós ela precisa ser aceita negar a criança da divina é não se levar completamente a sério e aí você passa a ter uma identidade com as pessoas ou seja com as máscaras que a gente precisa criar para os ambientes sociais o seu ego é tão fraco que ao invés de você usar a máscara você se identifica com a máscara e você perde a sua possibilidade de crescimento o pequeno príncipe ele pede para que ele desenhe um carneiro para ele o carneiro a ovelha é um símbolo também ele aparece em várias culturas ele tem essa ideia do início o animal totêmico da criança da promessa ele aparece muito em representações com o menino de Jesus e especialmente com São João Batista eles sempre seguem o líder e em muitas mitologias eles são facilmente vítimas de mau olhado ao feitiço então eles são muito frágeis e são símbolos do fanatismo por causa dessa ideia do seguir a liderança então ele pede que desenhe um carneiro para ele porque ele precisava do carneiro para comer as plantas lá os balbás que cresciam muito no planeta dele o problema de toda a sociedade cristã é ser ou não ser fazer parte ou não fazer parte de um grande rebanho somos ou não somos ovelhas até que ponto devemos ser ovelhas ou vamos compactuar com os lobos bom o Santos ele faz vários desenhos dos carneiros que não são aceitos pelo pequeno príncipe cada hora ele põe um defeito em nenhum por fim ele desenha uma caixa e fala assim o carneiro está aqui dentro né e aí o pequeno príncipe falou nossa que carneiro lindo maravilhoso é esse mesmo que eu precisava então percebam mais uma vez a força do imaginário né do puros eternos para ali desenhar uma caixa e saber que tinha um carneiro dentro dele isso mostra que esse o puros eternos ele tem uma apreensão intelectual né então a ligação ele é inteligente ele imagina ele fantasia mas ele tem uma dificuldade de ir para a ação se precisasse realmente desenhar o carneiro perfeito ele não conseguiria fazer isso é curiosamente essa ideia do carneiro né essa ideia do rebanho tá ligado um pouco a ideia da emancipação porque a emancipação da mãe ela ocorre pela ação do coletivo então a gente vai ver os rituais de iniciação né que são os mais diversos em toda cultura e que tentam tirar o filho da mãe né isso é algo de todas as culturas né e aí mais uma vez a von Franz vai dizer o puros eternos tem de aprender a levar em frente o trabalho de que não gosta e não apenas aquele pelo qual sente entusiasmo o que é algo que todo mundo tem que fazer esse seria o trabalho que existe que você saia cedo da cama dia após dia para cumprir uma obrigação que às vezes é bastante fastidiosa por sua pura força de vontade é isso que ele não dá conta isso ele não consegue se não tá no mundo da fantasia no mundo luminoso no mundo dos efeitos especiais ele simplesmente trava e não dá conta um pouquinho antes de eu vir pra cá eu recebi esse texto do Fernando Pessoa e quis trazer porque eu achei que ele tava falando um pouquinho disso tenho tanto sentimento que é frequente persuadir-me de que sou sentimental mas reconheço ao medir-me que tudo isso é pensamento que não senti afinal temos todos que vivemos uma vida que é vivida e outra que é pensada olha só a questão a vida ali na fantasia e a única vida que temos é essa que é dividida a cisão do puros eternos ele vive em mundos completamente diversos entre a verdadeira e a errada qual porém a verdadeira e qual a errada ninguém nos saberá explicar e vivemos de maneira que a vida que a gente tem é a que tem que pensar aqui uma questão interessante ele faz um desenho para o pequeno príncipe porque o pequeno príncipe fala dos elefantes que não caberiam lá no planeta e ele desenha os elefantes uns sobre os outros e uma das linhas um dos pontos o elefante os elefantes estão para o outro lado Maria Luiz Von Franz ela lança a hipótese de que inconscientemente ele está falando das quatro funções básicas intuição sensação pensamento e sentimento da psicologia analítica e que onde você todos nós temos uma função diferenciada que é a função pela qual a gente age melhor uma função que está reprimida que está mais no inconsciente e no qual nós somos infantis e duas funções ancilares e aí existem 16 tipos não vou entrar nisso agora mas 16 tipos possíveis porque cada função pode ser extrovertida ou introvertida e aqui ela está falando que de certa forma intuitivamente ele faz o desenho mostrando inclusive uma das funções que está voltada para lá que é a função que está dentro do inconsciente que no caso dele possivelmente é o sentimento poderia ser também a sensação mas possivelmente por um excesso de pensamento ele não consegue desenvolver o seu sentimento esse desenho é um desenho e foi o desenho que o Sanders Perry mais trabalhou em todo o livro é o desenho mais elaborado e é o planeta vizinho do planeta do pequeno príncipe do asteroide que é um planeta que foi destruído pelos baobás que cresceram muito e aí a Maria Luísa Ivão Franz ela vai fazer uma comparação com a esquizofrenia a esquizofrenia ela tem um tipo astênico e um tipo forte o tipo forte o inconsciente é muito forte é uma produção onírica muito simbolismo e com isso você pode levar a terapia de uma forma mais forte o astênico não o astênico o consciente é fraco e o inconsciente também é fraco então você faz um trabalho quase que de enfermeiro ali para tentar criar vida naquilo o Sanders do Perry na visão dela era um tipo misto porque ele tinha algumas fortalezas mas ele em geral ele tinha uma fraqueza e em geral essas pessoas do tipo misto se tocar naquela fraqueza ele desaba e aí ela vai dizer não são realmente difíceis pois se conseguirmos que eles próprios tomem consciência da situação conseguem cuidar de seus pontos fracos isso simplesmente significa fazê-los compreender seu lado perigoso mas com cuidado e paciência sem forçar e prestando constante atenção vital à fraqueza aquele ponto fraco aquele elefante voltado para o outro lado fazendo assim esse ponto fraco vai se recuperando aos poucos esse desenho que foi o mais elaborado que ele fez traz a ideia da terra essa falta de terra as árvores cresceram muito e a árvore é um símbolo da mãe da mãe em todos os sentidos e da mãe dominadora também e aqui ela destrói o planeta a terra enquanto arquétipo também da vontade de viver e da aceitação da vida bom se você é a pessoa que tem pouca força vital consegue assimilar todas as coisas psicologicamente aquela coisa do mundo mental mas terá grande dificuldade em compreendê-las na prática ela não consegue concretizar as pessoas enfrentam tudo na análise com força e sinceridade mas quando são pressionados a passar para a prática um terrível pânico se aposta delas no momento que tem de viver as coisas na vida real a força acaba e uma criança medrosa surge protestando não consigo fazer isso este é um exemplo levado às últimas consequências na atitude da pessoa introvertida na qual há uma grande coragem em aceitar as verdades interiores mas muito pouca coragem quando se trata na vida real e aí é aquela história a árvore da vida é também a árvore da morte a mãe que emancipa também pode ser a mãe que devora e Von Franz vai dizer é assim que a árvore mortal a árvore de mãe mortal e a árvore da vida estão intimamente relacionadas a possibilidade de crescimento interior é perigosa porque ou você diz sim a ela está errado ali vai em frente ou você é destruído não há nenhuma outra escolha é um destino que tem que ser aceito e aí ela está falando algo que o Jung vai falar muito sobre isso é que não brinque com o inconsciente não brinque com a magia não brinque com a arte se você vai vai mesmo ou então não vá mas não tem meio termo sabe não tem meio caminho ou você vai ou aquilo vai te destruir não ficar nessa situação do aéreo e simplesmente buscando o luminoso o sol brilhante e as as imagens de luz e e todo tipo de efeito especial você está chamando a grande boca infernal que está ali embaixo e que uma hora ela vai crescer tanto e ela vai te devorar e vai te levar para as profundezas no príncipe ele vivia muito isso ele vivia ali no seu planeta olhando o pôr do sol ele mesmo fala que às vezes ele viu 46 pôres do sol em um mesmo dia e quando ele é denagado por isso ele fala de uma tristeza e uma tristeza que ele não dá conta é essa dificuldade realmente de aceitar a vida de aceitar o que na vida não é heróico aquilo que na vida não é não é ali uma grande história é o dia a dia que todos nós temos que viver e aí ele conta do encontro dele com a rosa a rosa é outro grande arquétipo que aparece em todas as mitologias e de uma forma muito ambígua ora ela é um símbolo do amor ora é um símbolo da dor ora é um símbolo que promete ora é um símbolo que cumpre mas ela está sempre presente nos mitos em que tem a grande mãe de nossa senhora de Isis de Dioniso que tinha essa questão com o vinho e que era e que lhe eram oferecidas rosas em muitos dos seus cultos Santa Teresinha das Rosas que é uma figura do catolicismo muito ambígua porque ao mesmo tempo em que ela é pura e que ela tem essa castidade e toda essa doçura ela trabalha a rosa como uma realização de desejos a grande novena das rosas e o pequeno príncipe ele encontra com a rosa e aí a rosa eles vão ter um contato inicial eles vão ter um contato inicial e depois eles rompem porque ela era muito vaidosa e ele não conseguia cuidar dela e ele ficava naquela se conseguia cuidar se não conseguia tinha que fazer a redoma com medo de algum bicho vir até ela e ela ao mesmo tempo às vezes desdenhando dele e aí então eles tem um rompimento e ele sai do planeta e aí a gente entra essa parte da história em um outro arquétipo muito comum a ideia dos dois heróis em geral dois irmãos dois primos dois companheiros sendo que um some um morre um é transformado um às vezes é salvo ou não um desses mitos é o de Frischo e Eli que eram filhos de Atamas que foi casada com Néfili que era uma nuvem tem esses dois filhos mas depois ele rejeita a sua primeira esposa se casa com Inu e Inu é uma mulher que tem mais dois filhos com ele e faz uma 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 tramóia e é feito um oráculo de Delfos falso um oráculo falso que diz que os primeiros filhos de Atamas tinham que ser sacrificados a Zeus Zeus não aceita o sacrifício e manda né o o carneiro de ouro para salvar os dois eles vão é é fugindo ele cai no mar e morre inclusive o eles ponto né justamente onde ela teria caído e Frischo vai então para a corte de Eetes e se casa com sua filha Calciope ele então mata o carneiro e o o transforma né a pele do carneiro de ouro numa oferenda a Marte né interessante que ele agradece a Zeus e oferece a pele a Marte depois essa pele né o o tosão de ouro né vai ser roubado pelos argonautas e vai informar né muito a ideia do do carneiro de ouro a ideia do Cristo né então a gente encontra esse mito também na amizade de São João Batista e Jesus Cristo né onde São João morre e perde a cabeça o velo de ouro vai se transformar inclusive numa ordem católica né no se não me engano no final do século quatorze século quinze e essa ordem ela vai se estabelecer em vários locais inclusive Dom Pedro II usava né o o brasão né dessa ordem do velo dourado historinha do João e Maria né que a gente mais conhece também essa ideia dos dois irmãos e aí era uma questão porque se eles tivessem conversado né a Rosa e o príncipe tivessem acertado o problema que eles tinham talvez ali existiria a questão a grande alquimia né o casamento alquímico mas eles não conseguem fazer isso e e aí o pequeno príncipe sai do seu planeta não ocorre o casamento alquímico e o casamento alquímico aí saindo um pouquinho da psicologia analítica indo para o humanismo Carl Rogers vai dizer e na palestra que foi feita sobre a comunicação não violenta se falou sobre isso e é verdade o que cura não é a palavra o que cura não é o conselho o que cura é o contato o que cura é a conexão esse é o verdadeiro sentido da empatia que é uma palavra tão pisada mas o que que é a empatia eu caminho até o outro olho o sofrimento do outro como se eu fosse o outro não julgo esse sofrimento volto para o meu lugar e me conecto com o outro essa conexão quando ocorre a conexão ocorre a cura ocorre pelo menos a possibilidade de cura e isso eu vi demais sendo voluntário de CVV quantas vezes a diferença da vida e da morte para alguém que estava decidido em um suicídio é alguém que escutasse é alguém que estivesse ali para ouvir sem julgamento e a gente perde muito esse lado extremamente terapêutico né de uma escuta verdadeira ativa e sem julgamentos ali o pequeno príncipe e a rosa não conseguiram fazer isso e aí ele tem que abandonar né o seu planeta porque ele não dá conta de viver com a sua alma né era bem o simbolismo da alma a criança que existe na pessoa adulta é a fonte de sofrimento é a parte que realmente sofre muitos adultos simplesmente cortam essa parte assim não alcançam a individuação é apenas quando a pessoa consegue aceitá-lo e o sofrimento que ela acarreta que o processo de individuação pode se realizar a gente tem que abraçar o nosso sofrimento aquela criança que está gritando a gente precisa abraçar essa criança uma característica né por que que Santos Zuberry não conseguiu talvez fazer isso no simbolismo lá do do asteroide onde vivia o pequeno príncipe ele tinha três vulcões sendo que um deles estava extinto e a ideia do vulcão extinto é um o simbolismo da falta de vitalidade né essa falta da vitalidade aquela coisa que a gente falou lá do da pessoa astênica né daquela pessoa sem força aquela pessoa que tanto um lado do consciente quanto do inconsciente parece que falta uma vitalidade algumas pessoas falam até de uma de uma falha no self né uma falha do si mesmo coisa que a Maria Luiz não concorda porque o self ela é uma ideia de completude então ele não pode ser falho aí o pequeno príncipe ele vai andando e ele anda e é interessante né bem astrológico né porque antes dele chegar ao sétimo lugar que é a terra ele passa por seis asteroides ele visita um rei que era um rei que dava ordens para o sol então o sol ia se pôr ele dava ordens se põe mas o sol já ia se pôr depois ele encontra um bêbado depois ele encontra um sujeito rico que só ficava contando as suas moedas depois ele encontra um burocrata depois ele encontra um sujeito que ficava ele tinha que acender um lampião toda vez que escurecia só que o asteroide dele girava tão rápido que isso acontecia a cada minuto então ele ficava o tempo inteiro apagando e acendendo o lampião e por fim ele encontra um geógrafo e é muito interessante aí porque um geógrafo né talvez era uma ideia uma possibilidade do pequeno príncipe conseguir chegar realmente nesse sentido da terra cada uma dessas possibilidades são arquétipos e estão ligados a ideia astrológica da alma que é uma estrela e vai descendo e tomando né bênçãos ou maldições dos planetas e até chegar à terra e enfim né é tomar corpo né então traz um pouco dessa dessa mitologia quando o pequeno príncipe chega ele vai encontrar com com a cobra a cobra dourada e aí o Wilming vai trazer essa ideia né que a cobra né ela tá ligada ao simbolismo daquilo que nós temos de mais primitivo né especialmente o cerebelo com a medula espinhal que é o nosso cérebro que inclusive é chamado né de cérebro é reptílico né ele tem essa ideia daquilo que que é bem desse sangue frio né dos animais de sangue frio essa coisa vem do instinto então toda vez que 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 somente o sonho com a cobra ocorre é porque tá havendo uma dissociação da mente consciente com a sua base instintiva eu não concordo tanto com isso não porque às vezes é é justamente porque está se aproximando então eu acho que é só quando está dissociando é muito comum a a miração né o sonho com a cobra por exemplo nas cerimônias com a ayahuasca por exemplo né o arquétrico da né a imagem arquetípica da cobra aparece e a cobra quando ela é você estabelece a ligação com ela com esse lugar instintivo é você domina o insight o saber secreto com enfim você você detém a gnose e aí era um momento né que a cobra vai dizer o porquê no príncipe que a terra talvez seja um lugar muito difícil e olha só justamente aquela questão que falava da dificuldade com a terra e que ela poderia libertá-lo da terra na verdade talvez se em vez do pequeno príncipe ter a relação que teve com a cobra fosse o próprio Santos o Perri isso significaria um processo de doação porque o contato com a cobra com o veneno da cobra muitas vezes é a medida da da cura a cobra é um animal ambíguo ele traz pode trazer veneno a morte mas ele pode trazer a cura e aí mais uma vez a Von Franz vai dizer que se a pessoa não viver a totalidade da vida ela também se fragmentará a mudança pode acontecer se a pessoa se entrega totalmente à situação e aí o processo alquímico a individuação o realmente o ato mágico ele só ocorre se a gente tiver totalmente presente nele não existe meio termo a gente tem que estar lá se a gente não tiver lá ele não acontece ou não acontece como poderia acontecer e o pequeno príncipe na verdade ele nunca consegue de fato se conectar com a terra por fim se encontra com a raposa e aí é a parte mais conhecida do livro a frase tão famosa tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas mas é interessante que mais uma vez ele vai trazer um animal ambíguo porque a raposa ela é muitas vezes o símbolo da falsidade na Europa principalmente na região da Suíça tinha muito aquela ideia de que as raposas eram almas das bruxas e essa ideia também é uma ideia oriental no Japão existia também essa ideia alguns lugares da China que a alma das mulheres histéricas habitavam as raposas é o totem de Dionísio e aí a raposa dá oportunidade ao pequeno príncipe na leitura de Von Franz a última oportunidade de se conectar com a terra porque ela cativa a amizade dele e aí traz pra ele aquilo que ele tem de mais infantil lembrando aquela ideia de Jung que toda função que você tem mais desenvolvida a outra será menos desenvolvida e mais inconsciente se o pulos eternos tem o seu pensamento mais desenvolvido ele vai ter o seu sentimento mais inconsciente e mais arcaico e aqui o sentimento que ele vai que ele não deu conta com a rosa ele vai ter pela raposa e o sentimento o que é o sentimento entre tantas outras coisas o sentimento é aquilo que torna individual o sentimento é aquilo que transforma que nos faz sair da estatística o sentimento aquilo porque temos afeto se torna único pra nós pode ser a mesma coisa pras outras pessoas mas pra nós ele é único e esse sentimento com a raposa teria que ter levado o pequeno príncipe a uma dúvida vou de volta pra rosa ou fico com minha nova amiga da terra esse dilema que em geral ocorre quando você tem afetos que combatem entre si ou que de alguma forma não podem ser exercidos no mesmo momento esse dilema não ocorre o pequeno príncipe mais uma vez vai pro pensamento racionaliza e decide que ele tinha que voltar pra rosa desconsiderando o presente que a raposa lhe trouxe e aí mais uma vez falando as quatro funções a Maria Luiz Von Franz ela vai dizer que nesse trabalho de você buscar a sua função inferior você tem que fazer isso de um jeito lúdico você não pode buscar resultados se você é um tipo intuição a sua intuição faz você resolver sua vida e te traz resultados a sua sensação não então você tem que brincar com a sua sensação o Jung era um exemplo disso o que o Jung começou a fazer ele começou a construir castelos de barro começou a montar uma cidadezinha como criança mesmo e é muito interessante porque ele vai construindo aquela cidade e um dia ele andando ele via que a cidade faltava um altar e ele acha uma pedra e ele pega essa pedra e leva e coloca encaixa e alguma coisa ele viu que estava integrando dentro da psique dele mas isso tem que ser levado de uma forma lúdica a nossa função inferior ela não nos traz resultados ela tem que ser sempre trabalhada dessa forma tranquila dessa forma da criança e para fazer isso fazendo aqui uma homenagem a um grande xamã um grande mestre nosso Guimarães Rosa carece de ter coragem de adorar em falando para Riobaldo a gente precisa confiar nas nossas reações espontâneas para a gente ter inteireza para a gente ter discernimento e a gente se integrar e se entregar ao lúdico muito da magia muito da vida ela precisa ter esse componente lúdico a gente precisa olhar para a sombra mas entender que a sombra quem gerencia tem um trickster ali e o trickster enquanto você não ri das piadas dele vai te sacanear é só na hora que você ri com ele é que ele vira seu camarada enquanto você não ri você não tiver bom humor ele te ajuda mas ele uma hora ele vai te puxar a perna porque ele quer diversão viver o sofrimento sentir a finitude sacrificar a infantilidade buscar a maturidade da criança da promessa no final do livro Santos Zuperri mostra que ele não conseguiu chegar nisso porque ele vai dizer se acontecer de passarem por ali porque o pequeno príncipe é mordido pela cobra e morre e talvez tenha voltado para o seu planeta se acontecer de passarem por ali eu lhe suplico que não tenham pressa e que esperem um pouco bem debaixo da estrela se então um menino vem ao encontro de você se ele ri se tem cabelos de ouro se não responde quando interroga adivinharão quem é então por favor não me deixem tão triste escrevam-me de pressa que ele voltou Santos Zuperri não consegue também se libertar dessa ideia da criança ele sempre continua olhando para o céu ele sempre continua esperando é a dificuldade que nós temos todos nós temos né o puro eterno de uma forma maior encerrar ciclos tem coisas que terminaram e a gente não pode mais ficar cultuando né essa matéria morta tem que deixar ele não conseguiu fazer e aí para finalizar agradecendo muito a atenção né de vocês espero de alguma forma eu tenha contribuído com essa discussão vou fazer uma leitura de um trecho né do livro vermelho que é um livro maravilhoso um livro alquímico o Luyung contando as histórias né os encontros dele com o inconsciente e tem uma parte que eu acho muito maravilhosa e que para mim representa muito o Meijing né essa ideia da busca da escuridão né sem esse olhar heróico e infantilizado e o Luyung vai dizer o seguinte se não tivermos a profundeza como teremos a altura mas vós temeis a profundeza e não quereis admitir que a temeis mas é bom que tenhais medo dizer em voz alta que tem desmedo é sabedoria ter medo só os heróis dizem que estão isentos de medo mas vós sabeis o que acontece ao herói o herói morre com medo e tremor olhando desconfiados ao redor de vós e de assim para a profundeza mas não um sozinho em dois ou mais a segurança é maior pois a profundeza está cheia de assassinato assegurai-vos também sobre o caminho de volta e de com cuidado como se fosseis covardes a fim de vos antecipar ao assassino das almas a profundeza gostaria de vos engolir por completo e afogar na lama quem desce ao inferno também se torna inferno por isso não esqueçais de onde viesses a profundeza é mais forte do que nós portanto ser despertos e não heróis pois nada é mais perigoso do que ser um herói por conta própria a profundeza gostaria de manter-vos a muitos ela não mais devolveu por isso as pessoas fugiram da profundeza e lhe fizeram violência o que teria acontecido se a profundeza devido a violência se tivesse transformado na morte mas a profundeza se transformou na morte por isso emitiu a morte milhares de vezes quando acordou não podemos matar a morte pois lá já lhe tiramos toda a vida se ainda quisermos vencer a morte então temos de avivá-la por isso levar em vossa viagem também taças de ouro cheias de bebida doce da vida vinho tinto e dai-o a matéria morta para que readquira a vida a matéria morta vai transformar-se na serpente negra não vos assusteis a serpente apagará imediatamente o sol do vosso dia e uma noite de maravilhosas luzes falsas virá sobre vós fazei força para despertar a morte cavai profundas covas e julgai nelas oferendas a fim de que cheguem ao morto pensai com o coração bondoso no mal este é o caminho da subida mas antes da subida tudo é noite e inferno o que pensais da natureza do inferno o inferno é quando a profundeza chega a vós com tudo que não mais ou ainda não dominais o inferno é quando não podeis alcançar o que poderíeis alcançar o inferno é quando deveis pensar sentir e fazer tudo aquilo que sabeis que não quereis o inferno é quando sabeis que ele é vosso dever e vosso querer e que vós mesmo sois responsáveis por isso o inferno é quando sabeis que todo sério que tendes em vós com relação é também ridículo que todo delicado também é bruto que todo bom também é mau todo alto também é baixo que todas as obras boas são também obras más mas o inferno mais profundo é quando percebeis que o inferno também não é nenhum inferno mas um céu alegre não um céu em si mas um tanto céu e um tanto inferno esta é a ambiguidade de Deus ele nasce de uma ambiguidade escura e sobe para uma ambiguidade luminosa inequivocidade e unilateralidade conduz a morte mas a ambiguidade é o caminho da vida se o pé esquerdo não vai então vai o direito e tu caminhas e é o que Deus quer e finalizando trazendo aqui uma imagem para vocês essa vai ser a capa de um livro que eu terminei de escrever chama A Estrelinha Rosa Cruz em breve se Deus quiser ela vai estar materializada aí muito obrigado pela paciência pela me acompanhar aqui espero que de alguma forma eu tenha contribuído com as ricas discussões do meio Luciano uma pergunta essa questão desse como é que a gente poderia dizer esse tipo de personalidade que a gente tratou aqui isso é um distúrbio da personalidade de de pessoas como a gente lida com isso isso a gente vê como uma patologia isso precisa ser tratado como lidar com isso porque quando você foi falando eu fui imaginando várias pessoas que eu vejo nessas características como é que a gente lida com isso o ideal é que ela se propusesse a um trabalho terapêutico para ela ter esse contato com com a realidade e através daí ela ela possa ela possa conseguir elaborar essa relação com o complexo materno e sair desse lugar de infantilidade nem sempre isso vai acontecer acho que na maioria das vezes não vai e aí o que eu sugiro é cuidado é preciso saber ter uma certa equidistância dessa pessoa principalmente se ela estiver numa posição às vezes de destaque para ela não causar muito mal para ela e para as pessoas em razão desse comportamento às vezes alertar as pessoas e se ela tiver um pouquinho de escuta talvez tentar trazê-la mais para esse lugar da rotina da responsabilidade do pé no chão trabalho bioenergético seria essencial se ela pudesse trabalhar por exemplo exercícios de grau da bioenergética pegasse ali o Alexander Lowen por exemplo que tem justamente esse trabalho é um trabalho extremamente corporal a terapia bioenergética seria ótimo para ela estabelecer essa ligação a gente conhece tanta gente assim mas o pior é que as pessoas que mais precisariam assistir essa palestra não vão assistir eu vou disfarçar eu vou colocar tipo a versão alquímica do pequeno príncipe para dar uma chamada do Google para a galera vir Luciano foi fantástico maravilhoso e ficou faltando a pergunta principal como é que o pessoal te acha como é que a gente consegue achar esses livros então os livros estão aí disponíveis nessas livrarias todas você tem a coleção da Maria Luiz Juan Franz tem do James Hillman também ele tem um trabalho muito interessante sobre Puros Eternos e eu tenho o meu Instagram arroba L-U-G-U-I P-E-R que são as iniciais do meu nome Luciano Guimarães Pereira e o Lugper com tracinho P-S-I-P-C é o meu Instagram da psicologia e ali a gente de vez em quando vai trazendo uns conteúdos então é uma mudança eu comecei praticamente a exercer a clínica mais ou menos um ano tive um trabalho no CAPS em Mariana que foi muito rico e uma mudança muito grande de sair do direito e ir para essa área e estou me encontrando muito foi, era fantástico ver com uma galera do Mayhem agora a gente deixou de ser tipo vai eu o Ulisses o Rodrigo depois o Gil juntou hoje eu comecei a fazer eu e o Rodrigo e a Pri hoje tem 12 pessoas e aí a galera do Mayhem depois de 3 anos já está vindo a ponto que agora são os membros do Mayhem que estão vindo da palestra aqui a tua palestra hoje me deixou muito feliz de ter você vindo o tema foi maravilhoso a palestra foi super bem conduzida foi fantástico eu vou chamar então Rodrigo Lutarque suas considerações Adorei o tema deveria ser Alquimia do Pequeno Príncipe porque foi fantástico uma aula de psicologia uma aula de alquimia uma aula de transformação que mesmo que você não tenha essas características você fica pensando assim como que você pode reencontrar e fazer o casamento alquímico dentro de si mesmo nossa adorei e para vocês como todo mundo aqui está no projeto Mayhem catarse.me barra tdc você vai assinar vai fazer parte vai fazer caridade com o grupo Infância Azul você vai ter um grupo de Telegram onde tem vários grupos lá que podem te ajudar em diversos assuntos além de receber a revista de Hermetismo aqui aonde tem vários grupos que trabalham vários assuntos interessantes aqui deixa eu ver pegar um aqui de exemplo Alfia Raiz deixa eu ver se está dando está tudo branco bem adorei Luciano adorei demais e faça parte aqui do grupo catarse.me barra tdc Ulisses Massad considerações finais Luciano meu irmão parabéns pela palestra didática excelente muito bem conduzida uma ação interessante e é uma viagem porque o tempo que a gente é ouvindo você falar você é pensando naquilo que você se encaixa naqueles pontos porque nós também nos vemos em alguns determinados passagens ali e naquilo que a gente vê de pessoas ao nosso redor de pessoas que passaram por aqui inclusive vamos dizer um ego um pouco mais inflado alguma coisa assim que precisaria fazer um trabalho mas foi muito interessante pra gente olhar pra esse arquétipo se eu posso dizer assim eu não sei se eu tô falando do ponto de vista correto ou não e procurar em nós mesmos pra tentar nos melhorar mas valeu cara foi muito bom mesmo Luciano suas considerações finais é só agradecer né fiquei muito honrado Marcelo nunca imaginei que estaria aqui de alguma forma contribuindo né então assim muito honrado mesmo quero agradecer demais você Rodrigo Ulisses dar um abração na Pri é que amo de paixão né e realmente esse trabalho ele é transformador né eu falo que pra mim estudar todas as questões que o Meire nos propõe é com essa forma né que vocês trabalham realmente nos enriquece realmente nos nos transforma a gente vê isso naquilo que falta por os eternos né a gente vê isso na prática a gente vê isso no dia a dia a gente vê como que a gente passa a ter mais recursos pra lidar com as questões cotidianas eu acho que aí é que tá a verdadeira magia né é quando você tá ali realmente se transformando e você começa a ver o seu entorno de uma forma mais criativa né então vocês proporcionam isso pra gente então parabéns demais pelo trabalho e tô muito feliz de estar aqui com vocês fantástico e pra você que tá acompanhando a gente não esquece essa palestra 452 então se você curtiu viu que é profundo a gente já entrevistou um monte aliás eu vou criar uma eu sempre esqueço o nome lá do youtube playlist de psicologia né porque já deu várias né acho que seria legal de juntar a Prima deu uma dica a gente juntou mulheres da magia deu quase 80 entrevistas só com mulheres de todos os tipos de falando de magia de bruxo e tal e agora a gente tá pegando uns grupos porque Luciano a gente entrevistou tanta gente diferente a gente vai separando que aí a gente não percebe que de repente eu tava vendo a entrevista com o Guilherme e aí eu vi a gente tem sete entrevistas só sobre hinduísmo aí eu criei uma playlist de hinduísmo então de repente a gente tá crescendo né aí eu tenho que olhar às vezes uma entrevista de 2020 2021 e falar putz olha essas cinco e aí a grupa e aí faz uma playlist nove e quando você olha você fala caramba que vasto que tá ficando né então tá ficando uma coisa muito bonita se você acabou de chegar dá uma olhada assina o canal olha as playlists que tem coisa pra caramba muita coisa bacana e você vai ter que seguir o canal apertar o sininho lá porque o YouTube a gente desencanou a gente tá difícil de conseguir eles não distribuem mesmo os caras querem só vídeo de 10 minutos com musiquinha e tal e a gente não vai trabalhar pro algoritmo a gente vai ficar falando uma hora e meia de alquimia do exoperir e pequeno príncipe eu não quero saber de de algoritmo então a gente depende de vocês então recomenda pra galera assina o canal e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminatis